Se o Rapaz Com o olhar embasbacado Cuidado, cuidado Se for artista e souber tocar guitarra Desgarra, desgarra Com um sorriso, um olhar e uma guitarra É que o coração se amarra sem a gente dar por ela Depois no fim, quando se acabar a farra Faltam cordas à guitarra e ninguém mais toca nela Se o Rapaz te mandar uma piscadela Cautela, cautela Se o Rapaz te mandar um sorrisinho Juicinho, juicinho Se ele insistir com o olhar embasbacado Cuidado, cuidado Se for artista e souber tocar guitarra Desgarra, desgarra Se o Rapaz te mandar uma piscadela Cautela, cautela Se o Rapaz te mandar um sorrisinho Juicinho, juicinho Se ele insistir com o olhar embasbacado Cuidado, cuidado Se for artista e souber tocar guitarra Desgarra, desgarra Se o Rapaz te mandar uma piscadela Cautela, cautela Cautela, cautela Se o Rapaz te mandar um sorrisinho Se o Rapaz te mandar um sorrisinho Juicinho, juicinho Se ele insistir com o olhar embasbacado Cuidado, cuidado Cuidado Se for artista e souber tocar guitarra Desgarra, desgarra Se o Rapaz te mandar um sorrisinho Se o Rapaz te mandar um sorrisinho